Gustavo Lima, fala que Andressa Suíta, traz comidinha pra ele na cama. E que andou separado dela, mas é ela que lhe ama. Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Abraço Rogerinho, pra você, meu parceiro Miliano, que tá lá nos Estados Unidos, lá em New Jersey. Vou dar um beijo pra minha amiga Aline Branquinha, o amor do Miliano. Ali ó, meu bem, vai. Meu amor, manda uma música pra ela, amor. Miliano esse dia andou solteiro, mas ela... É o amor da vida dele. É igual eu, tempo atrás eu andei solteiro, mas o que eu gosto mesmo é dessa negra aqui. Tá gostoso? Quem fez a comida, borracha? Olha lá quem fez a comida. Olha lá, olha aqui, a Rosana. Rosana, manda um beijo aí pro povo aí. Um beijo. Você quer ir lá pro Goiás? Com nós? Eu vou pedir permissão ao Pedro BH pra levar o senhor lá pro Goiás com nós. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigado pelo carinho e obrigado pela... Pela... Pelo tratamento que você tá dando pra gente aqui em Capitólio, tá? Comida maravilhosa. Esposa que traz comidinha na cama. Olha aí. Um gordão, passarinho. Dois feijão, um piquito, todo descascado. Fez pedido. Comente aqui embaixo o que você achou e até mais bebê.